Você é uma influenciadora digital, você tem uma grande presença junto às crianças, às adolescentes, o e-sport está explodindo do Brasil. Como que você entende a missão de tentar levar a mensagem para essas crianças e adolescentes do bom uso da internet? O que seria para elas esse bom uso da internet, na sua opinião? Bom, uma coisa que eu sempre bato na tecla de uma forma bem efetiva é a questão da toxicidade, né? É aquela questão de como você se portar nas redes sociais com as outras pessoas, porque muitas vezes o anonimato da internet te traz aquela sensação de impunidade, de que você pode fazer o que você quiser. E muitas vezes a criança ou adolescente, ele aprende na vida, né? Que ele não pode, por exemplo, ofender um colega, porque senão ele toma um soco na cara. Só que na internet muitas vezes esse tipo de coisa fica impune, né? Essa coisa de você, uma fase muito intensa de transição, inclusive, para o adolescente, já é uma fase difícil na cabeça de um adolescente, né? E de que ele quer ter, ele está na formação da personalidade, ele sente que ele tem que ter um pouco de opinião sobre tudo. Então, começa a internet, ela tem trazido uma onda de impunidade que faz com que muitas vezes as pessoas na internet sejam extremamente agressivas, né? Porque elas acham que elas podem ter sempre aquele posicionamento e nada vai acontecer. Então, é uma coisa que eu vejo, assim, que eu sempre falo um pouco sobre isso, principalmente dentro do meu universo, que é de jogos online, de como você se portar dentro de uma partida online, quando você está jogando contra outras pessoas, e você tem a frustração, às vezes, de perder a partida, de, às vezes, estar indo mal. E muitas vezes você ofende as pessoas ao seu redor por causa disso, e aquilo se torna normal dentro daquela comunidade. E é algo que eu sempre bato na tecla de que isso não é normal, de que isso não deveria ser tratado com esse tipo de normalidade, né? Então, essa, dentro da minha posição como influenciadora do mercado de games, essa é uma coisa que eu tento pegar forte, porque eu sei que, muitas vezes, os pais não estão acompanhando o que o jovem está fazendo, né? Então, muitas vezes, quando o pai vê esse tipo de coisa, o pai toma uma atitude sobre aquilo, né? Só que, o que fazer quando o pai não está vendo? Quando esse tipo de coisa está acontecendo, e talvez ninguém tenha dito para aquele adolescente que ele não pode agir da forma que ele quiser, de que ele pode ter, ter sim, ser julgado, sim, por aquilo, por aquelas atitudes que ele está tendo. E é tudo, para mim, ainda, esse tipo de coisa é muito nova, porque, realmente, se a criança está lá na internet cometendo um crime cibernético, sem os pais estarem vendo, quem deveria ser responsabilizado por aquilo? Os pais deveriam ser responsabilizados por aquilo. Então, a fala com os pais, e com as crianças, e com os adolescentes, ela é muito importante, assim, em todo o espectro, né? É tentar conversar com o máximo de pessoas possíveis que a gente conseguir para que esse tipo de situação, que, às vezes, não é considerado muito um crime cibernético, mas é, quando você tem um discurso de ódio, de intolerância, dentro de uma rede social, aquilo é, sim, um crime. Então, como você tentar sanar aquilo? Eu, na minha posição de influenciadora, eu apenas tento falar o máximo que eu consigo. Já fiz algumas palestras falando sobre isso, e é um pouco o que eu tento levar para frente. E, Niv, não adianta, como muitos pais estão fazendo, simplesmente proibir os filhos de jogarem online, porque também não é a solução. Não, definitivamente não é, e até porque eu vejo, a gente está falando aqui dos problemas, mas eu vejo muitos benefícios do jogo na vida da criança, e isso foi uma coisa importante para mim, para a minha formação. Como, às vezes, os jogos online ensinam várias coisas para a gente. Por exemplo, eu fui autodidata em inglês também, que aprendi com jogos online. Nos jogos, a gente aprende, muitas vezes, a lidar com frustrações, que, às vezes, a vida não prepara a gente muito bem. O jogo tem uma parte importante no nosso direcionamento de raciocínio lógico, raciocínio rápido, coisas que trabalham com conexões nossas neurológicas, que, muitas vezes, outras atividades do dia a dia não estariam trabalhando. Então, ainda mais em um país que você fala, como o Brasil, em que boa parte da nossa população não tem um ensino de qualidade, eu vejo muitos benefícios no acesso ao jogo para uma criança, para um adolescente. Só que, óbvio, como a gente estava dizendo, tudo tem que ser extremamente controlado, sim. Tem que ser controlado a quantidade de horas, tem que ser controlado com quem ele fala, tem que ser controlado quando você vai dar um microfone e um fone de ouvido para uma criança num jogo. Então, eu acho que todo esse processo tem que ser ensinado da mesma forma que você ensina o seu filho a não bater nas outras crianças na escola, sabe? Não xingar os professores. A educação que você costumava ensinar para os seus filhos, que eram coisas básicas ali do dia a dia, isso tudo tem que ser entendido dentro do ambiente virtual. Então, o pai tem que entender muito bem o que o filho está fazendo lá para saber o que o filho pode estar fazendo de errado, o que ele pode estar aprendendo de errado. Mas não adianta tentar coibir, porque uma hora ele vai ter acesso àquilo, invariavelmente. E a gente sabe que é muito pior quando o pai proíbe aquilo, faz com que o filho não tenha acesso quando ele tenha acesso pela primeira vez. Muitas vezes ele está extremamente despreparado para aquele universo, para aquelas pessoas que estão tendo acesso a ele. Então, como tudo na vida, não é proibir e sim educar, né? Obrigado. Obrigado.